Música 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 Aqui é Marcos Cavalera de Phoenix Música 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 Convidando todo mundo pra assistir ao Soulfly que tá chegando Nós vamos detonar vai ser um show do caralho Música 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 Tem o Zion tocando bateria que é o meu filho Também o Rich vai fazer o vocal Vamos fazer um show do caralho Pra vocês, valeu! Música 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 A CIDADE NO BRASIL